Aqui a gente trabalha na honestidade, acho que eu nunca trouxe um vídeo desse aqui nesse canal, quando eu tava trazendo o vídeo dele eu simplesmente trouxe lá no outro canal que é o Hora de Aventura, mas eu acho que eu não vou mais postar vídeos por lá, eu vou simplesmente só postar os vídeos por aqui né, pra gente poder ter dois vídeos, eu acho mais da hora né mano, acho que vocês vão curtir mais. E a gente tá aqui pro anime Adventures né, porque faz muito tempo que eu não entro nesse jogo, tipo vocês podem ver que eu tô bem mais forte, eu tenho alguns personagens aqui né, deixa eu ver aqui como é que tá as coisas, ah não, não é invocar aqui não, né, é em unidades ó, vocês podem ver esses daqui são os personagens que eu tenho né, eu tenho a Bulma aqui também, tenho o Jotaro, tenho o Bakayui aqui, e mano eu já vou logo colocar uns codiguinhos aqui pra gente pegar umas gemas e pra gente dar aquela rola, rola dela né mano, ver se a gente consegue uns negócios da hora aí né, porque vocês tão ligado, até hoje a gente só pegou um mítico né, que no caso apitou né, e o que é legal é que tipo assim, eu simplesmente quando eu comecei a jogar, eu tipo, quando eu parei eu já tinha zerado tudo tá ligado, eu não tinha, tipo não tinha mais nada, e como o jogo foi atualizando né, tipo provavelmente esses códigos aqui agora que eu tô tentando colocar, tipo eu não vou conseguir nenhum, mas eu vou testar todos né, porque vai que, então assim, é, ah esses daqui eu já peguei, então não vou nem tentar o resto, então você tá ligado né mano, ó tem religios aqui, muita coisa atualizou, eu provavelmente fiquei de fora de muita coisa, não sei como é que tá funcionando as coisas, eu acho que esse daqui era tipo as orbes do All Star, enfim, mas se vocês querem que eu volto aqui mano, eu volto tá ligado, o pai aqui já pega da, da, da sagacidade, entendeu, e o que eu quero ver é tentar girar esses daqui ó, tem o Meruan, o Netero e o Rengoku mano, tá com o dobro de chance ali, eu vou comprar 10 logo mano, não sei se vai ajudar em alguma coisa, mas vou comprar dos 10, o Soap, o Itigo, o Soap, a Monster que eu não conheço, veio outro Bakuya, mas eu já tenho, o Shosuka eu não quero, o Goku, o Kazeki, o Itigo, é, eu queria, eu queria você tá ligado né mano, eu sei que eu não tenho o suficiente pra pegar o Peach ali, mas né, queria dar ali do... Peguei a Noelle mano, peguei a Noellezinha, 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 depois de tanto tempo, mano, o negócio aqui então tá bom, caramba mano, nem acredito que eu peguei ó, Inosuke, Deku, Kazeki, Sakura, Bakugo, Bakugo, é, peraí, o que que é isso aqui, aqui do lado do Standard, ah tá, esse daqui eu dou, não, obviamente que eu vou girar aquele ali né, não sou besta, eu tenho, ah, eu tenho mais aqui, mas tipo não é o suficiente, o que que eu posso fazer, como acabou de atualizar ali, pra poder pegar o lendário, eu posso jogar ali um pouquinho, porque faz tempo que eu não pego as missões, o bom, é que eu já dou ali da Testelis no... cara, eu vou colocar no lugar de quem aqui, pra poder dar testado, eu quero testar a Noellezinha, cadê mano, pior que eu ando assistindo muito Black Cover, tá ligado, então, é a Noelle, não é? É, é a Noelle mano, é a Noelle com a varinha, nossa, eu peguei Shine, mentira mano, mentira, mentira, eu sei que agora acho que dá pra... vou dar uma opadinha nela aqui ó, nossa, já foi pro level... adicionar tudo, ó, já foi pro level 57, pronto, já vai ficar malado aqui já, é... eu vou colocar ela, eu vou colocar ela no lugar do... do Milhawk, e é nóis, vamos equipar ela aqui, e vamos testar mano, é... como eu tinha falado pra vocês, quando eu tava jogando, tipo, eu não tava tão do jeito que eu tô aqui, tá ligado, tipo, é... op, meu Deus, eu já tinha, tipo, terminado já de... de passar, tipo, todos os modos histórias, né, já não tinha mais muita coisa pra gente poder tá fazendo, mas agora eu acho que tem muita coisa, eles adicionaram muitas coisas, então, assim, até a gente conquistar os personagens e tals, ó, eu lembro que eu tinha passado tudo que tinha direito a passar, ó, eu tinha passado o... o Namek, né, e eu também tinha passado no... no difícil, né, no... no hard, não lembro como é que era que mudava aqui a parada, ó, aqui, ó, eu tô... tá vendo, ó, todos eu já tinha passado, eu acho que só esses aqui que eu não tinha passado no hard, né, porque aí tá de sacanagem, mas, por exemplo, eu tinha... eu tinha passado tudo e eu tinha ficado... ó, Magic e tal, isso daqui provavelmente é Black Clover? eu acho que é Black Clover, aí a gente tem Cursed Academy... ah, não, Clover Kingdom é o último, ah, tá, nossa, então eu peguei um personagem que, tipo, tá top, topzera, é... eu não sei se vai... se eu vou conseguir passar, é... Magic e tal, porque pode ser muito perigoso, cara, eu vou testar, porque eu quero realmente ver como é que tá o mapa, e vamos ver qual é da Noelizinha, mano, o Noelichão, caramba, que da hora, mano, ó, o personagenzinho do... do... anime Zeta, o que o papai tá assistindo, eu tô assistindo realmente Black Clover, acho que eu tô no episódio 130, tô quase terminando o que tem já, né, mas tá daqueles piques, né, é... e aí, não vai começar? Chegamos aqui e eu não sei do que que seria esse anime aqui, mano, confesso e desconfesso, né, mano, Noelizinha la facadê, né, mano, bom, deixa eu ver aqui, eles vêm daqui, então tá, mequizada, eu vou pegar e colocar o Speedwagon pra cá já, e vou tentar ciclar aí, né, a ideia do... do bom moço, né, mano, eu vou colocar aqui o Speedwagon, já vamos colocar uma graninha, a Noel, ela é terrestre, quanto que ela dá de dano básico, não tem como a gente ver, a gente tem que colocar ela, Noelizinha, nossa, ela tem um range muito grande, mano, dá pra gente colocar aqui, que eu acho que ela pega em tudo, deixa eu já colocar outro Speedwagon aqui, e agora no começo eu gosto de colocar os Speedwagon, cara, faz muito tempo que eu não jogo, então talvez eu erre em algumas coisas, eu tô com medo de talvez colocar a Noel e, ó, então eu vou ser o seguro, eu vou colocar o Irving, que o Irving, ele vem com as tropas terrestres e leva tudo, né, mano, então, ó, já vamos dar do Melhorio aqui, e a gente já pode colocar outro Speedwagon, eu acho que só um limite de 3 Speedwagon, então tá de boa, uuuh, ali ainda tá de boa, os personagens tão vindo com o levelzinho muito baixo, mano, tá sussurro, mas o problema é que daqui a pouco eles vêm, tipo, macetante aí, o problema é isso, deixa eu dar uma olhadinha lá pra frente, opa, wave complete, deixa eu dar upgrades aqui, e, ah, mais um pouquinho, cara, eu já vou colocar o Irving já, e eu vou colocar aqui, porque se eu for colocar no L, vou colocar aqui, ó, porque daí se eu colocar no L ali já, tá ligado, deixa eu ver quanto de vida já tão vindo aqui, nossa, tá vindo muita tropa, né, tipo, não tão vindo com vida alta, mas forte tá 173, mas, é, tá vindo bastante tropa, deixa eu continuar melhorando os Speedwagon aqui, e tá, Mac, eu consigo melhorar o Irving? Ainda não, eu acho que eu não vou melhorar o Irving, eu vou esperar, vou upar mais o Speedwagon, e daí eu vejo o que eu faço, eles tão demorando bastante pra chegar, mano, ou eu tô fazendo o certo, ou eu tô cavando minha própria cova, né, porque eu tô tentando farmar um moneizinho aqui, daqueles piques, vou melhorar o outro Speedwagon, cara, eu vou melhorar tudo que der pra melhorar aqui nos Speedwagon, ó, o Irving tá levando, tá ligado, mas, ó, já tá vindo voador já, já tá vindo voador, então, você, eu já tenho que tomar cuidado, eu acho que, tipo, ó, o Speedwagon, eu acho que eu vou upar todos os Speedwagon no máximo, acho que eu consigo fazer essa, eu acho que a melhor coisa que eu faço é colocar tudo no máximo, e, beleza, bola pra frente, até porque, é, o, vai gerar mais grana, e daí eu vou conseguir upar meus personagens mais fácil, deixa eu só, esse daqui eu consigo colocar no máximo, e esse daqui eu consigo dar upgrade, tá, beleza, é, o problema é que agora vai demorar mais pra acabar o Wave e os personagens tá chegando, se eu não me engano, o Irving, ele acerta personagem aéreo, eu tava vendo que tinha uns aéreos aqui, não tinha? ou eu tô ficando maluco? ah, não, tem aqui, ó, esses daqui são voador, eles não tão vindo com tanta vida, então, tipo, por enquanto, o Irving tá conseguindo levar de boa, o Irving é uma tropa muito boa pra você segurar, principalmente no modo história, cara, eu lembro que quando eu consegui ele, eu fiquei feliz pra caramba, eu poderia colocar outro, o Speedwagon vai mais um, eu não lembro, não, é só três mesmo, quem disse que eu não lembro? lembro sim, pô, deixa eu ver, dá pra gente dar uma, ó, vou terminar de upar todo o meu Speedwagon aqui agora, e eu vou dar uma melhorada no Irving, e vou colocar mais um, e daí eu acho que já dá uma boa, uma boa sustância, daí eu vou poder, eu vou, acho que daí eu vou colocar no Lzinho aqui na frente, mano, será que ela usa o, 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 o negócio do dragão lá? Eu esqueci o nome da habilidade dela, mas é o negócio do dragão, ó, ó, ah, pega aéreo, tá de boa, mano, parece que só de Irvingzada a gente vai conseguir passar o rolê aqui, eu vou colocar no Lzinho lá na frente já, pra gente poder ver como ela é, mano, só que, tipo, deixa eu ver, quanto de vida tá passando aqui, não, os caras tão, tipo, bem de boa a questão da vida deles, será que eu coloco, eu vou colocar no Lzinho aqui na frente, mano, pô, não consigo colocar? ah, vou colocar aqui, vamos ver, ó, ela, nossa, ela tem 679 de ataque já, 7.3 segundos e 21 de range, vamos ver qual é o ataque dela, primário, ó, ela com o Grimório, haha, moleque, que da hora, deixa eu já dar o upgrade aqui, ó, o próximo é a bola de água do dragão do mar, ó, deixa eu ver pra quanto que ela foi, nossa, 2000 e cacetada, pera, não tá mostrando aqui os efeitos? mano, não tá mostrando os efeitos? pera, era pra estar mostrando o efeito deixa eu ver, agora tá mostrando? peraí, deixa eu ver, era pra estar mostrando, não era? ela não tá conseguindo dar dano, não grounding eu sei que, ó, parece que tem ah, tá, que susto, parece que tem umas habilidades aqui agora híbrido, summon tem um negocinho ali bom, não sei o que aquele ali significa, não eu vou upar no L aqui pro máximo e ela dá quanto no máximo? 7k de dano, 5.6 segundos mano, range grande, mas eu não tô conseguindo ver as habilidades dela ah, é aqui, ó deixa eu ver, agora vai mostrar, né? rapaz, eu acho que tava ativado tá, não sei, mano eu acho que era ali, né? desativa mais lento desativar efeito desativa de outros jogadores ah, aqui, ó ó caramba, moleque peraí, deixa eu colocar dá pra gente colocar outra aqui, ó aí a gente pode ver os efeitos dessa daqui, ó ah, ela joga bolinha ó, que massa tá, e daí o próximo deixa eu ver será que já é esse que ela já joga, já? não aí a gente melhora e aqui ela ganha o geyser do dragão do mar da hora caramba, mano ela é shiny, mano que massa muito ela parece, mano ela aparenta ser muito forte, né, velho tipo, eu tenho a pituzada ali só que eu não sei se a pituzada ganha até ela eu vou upar esse esse meu Irving no máximo ó tá, tá caia é, como é que ele fala? dedique your hearts dedique em seus corações ó mano, que louco esse jogo é muito bem feito, cara eu acho, tipo, esse jogo muito bonito eu tinha desativado, né porque depois quando a gente começa a chegar muito mob cara, eu lembro que eu sofri muito pra passar o outro modo tem alguma coisa de errado aqui, velho ou os caras facilitou o rolê ou eu sou muito bom, mano ou os personagens estão muito fortes sei lá porque antes, pra mim tipo ó mano, a noelizinha aqui na frente já tá tancando tudo você é doido isso que ela nem tá level 82, tá porque, tipo assim o level aqui interfere muito tipo, o personagem quando pega um levelzinho mais alto, mano manda muito, tá o peitudo aqui então já dá pra gente pelo menos upar a pitu pra comparação porque eu não lembro quanto que era o dano as coisas da pitu ó quando a gente coloca ela já ela vem com 1093 só que a minha pitu ela não tá ainda com o com o com o buff dela, né é eu esqueci o nome dela mas é alguma coisa com S e mas ela tá level 82, né então ó vou colocar ela no máximo pra gente, tipo ter uma comparação de dano total eu acho que a pitu ela dá, tipo 12k de dano tá ligado deixa eu só vender meus speed wagon porque a partir de agora não tem, é tipo, essa é a última wave então eu posso vender eles aqui e upar lá porque não, tipo não vai usar mais tá ligado então deixa eu já upar ela aqui melhorar ainda tem, nossa mas tem 7k ainda se eu acho que se eu derrotar nossa, o boss não tá nem tancando, mano eu acho que eu vou vender essa noelizinha aqui, ó só pra gente conseguir upar ainda tem mais upgrade não deu pra upar mas, mano já dá pra sentir o drama já dá pra sentir o drama já dá mano, deixa eu voltar pro lobby e eu ver quanto que esse itemzinho que eu acabei de pegar daria, tipo assim pra up na noel, né, mano que a noel é o personagem que a gente acabou de pegar mano, que da hora, véi a gente acabou de pegar a noelizada e já tamo como ah, o bom que agora a gente consegue pegar aqui, ó o negócio da missão e deixa eu já tentar dar aquele upgrade eu lembro que eu tava juntando as coisas pra poder fazer o negócio da upgrade da Pitou é, vamos vamos evoluir ela alimentação aqui adicionar tudo mano, só ah, não mudou muita coisa não eu não vou colocar então não é, era aqui, ó eu tava tentando fazer a paradinha da noel, tá ligado? aqui tem como a gente forjar os itens, né tipo, meio que fazer e eu lembro deixa eu ver o que que tava faltando pra gente poder fazer a nossa Pitou é, aqui ah, eu tenho que eu tenho que desequipar ela aqui peraí desequipar eu lembro que tava faltando pouquinha coisa mano porque, tipo era uma das coisas que eu tava focando então, ó é, não faltam os peixes aqui que eu não peguei e tem o ah, eu acho que eu coloquei os peixes lá sem querer bom, mas não tem, ó tipo, é o Terps Corea ela aumenta 30% do ataque e 25% do crítico é, da hora, mano eu até podia sumonar aqui mais uns umzinho, né pra ver se a gente pega só que eu teria que pegar mais 400 eu teria que no mínimo pra conseguir ali o o lendário, né eu teria que pegar mais no mínimo 460 mais ou menos de gema bom mas tá mec, né acho que se eu fizesse as missões aqui diárias daria vamos ver o que eu faço aí mas é isso, mano é a gente trouxe mais um videozinho de anime adventure e se vocês curtirem pra caramba, mano a gente traz mais e é isso tamo junto junto